Beija meu amor, seu beijo todo dia eu quero ter Sou cada vez mais louco, louco, louco por você Carinhos meu amor, eu tenho pra lhe dar e quero ser Muitas vezes mais louco, louco, louco por você Eu quero gritar, para o mundo ouvir, como sou feliz assim Vivo a cantar, vivo a sorrir, com o amor que vai dentro de mim Saiba meu amor, a vida inteira eu quero viver Dizendo que sou louco, louco, louco por você Carinhos meu amor, eu tenho pra lhe dar e quero ser Muitas vezes mais louco, louco, louco por você Eu quero gritar, para o mundo ouvir, como sou feliz assim Vivo a cantar, vivo a sorrir, com o amor que vai dentro de mim Saiba meu amor, a vida inteira eu quero viver Dizendo que sou louco, louco, louco por você Louco por você Louco por você Louco por você Louco por você